Eu sempre te procurei Eu sempre te imaginei Ao meu lado eu sempre acreditaria Que chegarias até a mim Imaginava o teu olhar Queria te despir Queria te tocar Queria te beijar Nunca queria que acabasse O abraço do calor A chama deste amor Nunca queria que acabasse O abraço do calor A chama deste amor Que luz em nós Prometimos os dois Diz que a desgraça vem depois Que ficaríamos para sempre Abraçados nos lençóis Seria o teu sorriso Nas horas de tristeza Seria o teu aconchegar Nos momentos de fraqueza Nunca queria que acabasse O abraço do calor O abraço do calor A chama deste amor Nunca queria que acabasse O abraço do calor A chama deste amor Que luz em nós Que luz em nós O abraço do calor